Confira agora algumas especificações técnicas. O EBM M5400 possui novo design, instalação simplificada e é feita em material mais resistente com, projeto mecânico que permite ser montado com maior possibilidade de inclinação. Sua montagem é super rápida devido a redução de juntas, de modo que são necessárias ferramentas somente para instalação em postes. É resistente à corrosão, pois suas juntas e ligamentos, foram projetadas com cobertura geométrica ou a TED. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.